Música Valendo, segundo tempo Saindo de bola com a equipe do Centro Olímpico Joga atrás, houve a falta A favor da equipe do Fosso Catarata É a Tica com a sua velocidade Edilaine na bola Levantamento não foi da Cheyenne Voltou para o meio Edilaine agora, joga atrás A Mônica passa, vai jogar atrás Jogou com a Edilaine, vai para cima Ela é forte, fica na marcação Isa Sai jogando, joga lá na esquerda Com a Ketley, camisa 7 Vai fazer inversão aqui do lado Isso, ela fez Só que vem, a Nath chega primeiro Tira dali, tem condições? É, mas sai a bola Bola vinha para a Bianca Brasil Nenhuma mudança no intervalo As duas equipes vêm com as mesmas formações Já que houve apenas uma mudança A Camila, que entrou contundida Já que a Dulce no intervalo Não, no vestiário melhor Não estava, se mostrou bem Entrou jogando a Camila Semi-machucada Aguentou 10 minutos Teve que sair, entrou a Tica A equipe do Centro Olímpico Não mudou ainda Vai lá A número 26 A Isa levantou A Isa levantou Cortou Letícia Essa bola fica de novo com a Zizi Ganha a frente Não, era a Tessa Sobrou na direita Lá na esquerda Vai cobrar Tamires cruza A goleira Isabela faz a defesa E sai jogando rápido Nenhuma nem a outra As duas vêmias vacilaram Uma deixou para a outra Não foi ninguém na bola Joga atrás lá com a Esther Camisa 5 Muito forte Mas a Tessa domina E sai jogando pela esquerda Faz bem o giro Perseguida Pela Thaisa Ou pela Cheyenne E houve o braço Cartão amarelo Para a Tessa Número 18 Que na tentativa De fugir da marcação Abriu os braços E deixou Lá na direita Daiane Boa bola Jogou com a Edilaine Jogou na frente E pratica Havaia Tica Jogou Mal Muito forte A bola se perde A linha de fundo A gente lembra Que se o Fos Cataratas Não ganhar Por a diferença de 4 Vai estar dando Adeus Ao campeonato brasileiro Ficando claro Entre os 4 melhores Mas Disputaram 20 equipes No período 18 de setembro O campeonato Vai terminar 4 de dezembro 250 gols Até agora Fora esta rodada 66 jogos E a média de público 3 mil Média de gols 3,79 por partido Agora a falta Favoreceu A equipe Do Adeco Nós tivemos Neste campeonato A participação Do Aliança A bola de goiânia Sai jogando Deve Deve ir para a final Ganhou o primeiro jogo De Rio Preto Por 4 a 3 Tiradentes De Teresina No Piauí Tunaluso Do Belém Vasco da Gama Do Rio de Janeiro Viana Do De Manaus E o Vitória De Pernambuco Da cidade de Vitória De Santo Antão No interior De Pernambuco Então são 20 equipes E nós temos aí Olha a Ketlin Em velocidade Mano a mano Com Verônica Fugiu Não Aí Tranquilidade Para Nath Sobrou com A Verônica Jogou com A Letícia A Letícia Levanta a cabeça Lá embaixo Edilaine Vai saindo Tocando bola A equipe Do Fos Cataratas Que tem que fazer Logo logo O segundo Para criar ânimo Para ir para o terceiro E para o quarto Houve a falta Sobre a Edilaine E nós temos aí Na classificação Por grupos No grupo 1 O centro olímpico Esse time Saiu em primeiro Com 12 pontos Rio Preto De São Paulo 7 De Caxias Do Rio 4 Aliança 3 Francana 2 No grupo 2 Na primeira parte Fos Cataratas Liderou Ficando em segundo A equipe Do São José Que hoje Está aí na final Com meia dúzia O Vasco da Gama Também meia dúzia O Kindermen De Caçador 5 As coppia Do Distrito Federal Fez só um ponto No grupo 3 Nós tivemos São Francisco De Manaus Dez Vitória De Pernambuco Dez Cascaia Seis Botafogo Três E misto De Cuiabá Zero No grupo 4 Tiradentes 9 Tunaluso 9 Olha aí Boa bola Bianca Brasil Houve a falta De ataque Arbitragem Está marcando No grupo 4 Tiradentes 9 Tunaluso 9 Pinheirense 7 Iranduba 3 Viana 1 E no grupo 5 São José 15 pontos Centro Olímpico 13 As duas primeiras Desta Última fase São Francisco e Tunaluso Foram eliminados E nós temos também Na chave do Foz O Foz saiu em primeiro com 13 Rio Preto em segundo com 8 Vitória 8 também Mas perdeu nos critérios O Tiradentes 4 Então estamos aí nas semifinais Entre São José E Rio Preto Foz Cataratas E Centro Olímpico Os quatro semifinalistas Na primeira rodada Jogo de ida A equipe do Centro Olímpico Ganhou de 5 a 1 Do Foz Cataratas Resultado surpreendente Mas a explicação está que O campo era de grama sintética Totalmente novidade Para a equipe do Foz Cataratas Aí o Centro Olímpico mudou o campo Ganhou de 5 a 1 E enquanto A equipe do São José Ganhou de 4 a 3 Do Rio Preto Em São José do Rio Preto Então Previsão No momento Com esse resultado de apenas 1 a 0 Para o Foz Cataratas São José E Centro Olímpico Os dois times de São Paulo Vão para a decisão Tamires 14 Vai fazer A cobrança Vai levantar na área Bola perigosíssima Espera todo mundo fechar Bateu Desvia Bateu na Letícia Voltou Escanteio Não Tiro de meta Para a equipe Do Foz Cataratas Aí a Isabela Sai jogando Aqui com a Verônica Verônica Tem a Nath na direita Letícia atrás Não Está todo mundo marcado Nath de primeira Com a sua irmã Cheyenne Recebeu Nath Boa bola Para a Daiane Agora sim Para a Cheyenne Mas Chegou primeiro A zagueira Da equipe Olha boa bola Recuperação da Nath Para a Bianca Brasil Levantou Boa bola Boa bola Muito Ruim A Mônica Que é zagueira Está jogando No meio Não tem aquela Habilidade de atacante Mas faz Uma boa partida É uma excelente jogadora Só que Não tem o cacoete De artilheira Por isso mesmo A bola Subiu demais 1 a 0 O resultado Do primeiro tempo Nós estamos No segundo tempo Com oito minutos Jogados E A situação Não é boa Para o Foz Ainda Mesmo vencendo Vai sendo eliminada Na semifinal Do campeonato brasileiro De futebol Feminino Caiu com a Isa Aí veio a Verônica Levantou A Tessa Joga de cabeça Para fora A bola pertence A equipe Do Foz Cataratas Edilane lá na frente A Tica Toca rápido Joga com A Daiane A bola A bola é Do Foz Cataratas Arbitragem Marca falta Bola no chão E ele vem aqui Chamar a atenção Da zagueira E pedir para Cartão amarelo Cartão amarelo 9-9 Rilane Cartão amarelo Reclamou O árbitro não gostou E nem poderia mesmo A falta foi Aconteceu Teria que ter marcado mesmo Vem a bola na área Levantamento com perigo Passa por todo mundo Tirou a defesa Mas a bola não vai sair Aí a Maria Tocou Errou Sobrou Com a Bianca Jogou Boa bola com a Chayane Bianca Não O que que se fez Bianca? Não cruzou Não chutou Engol Atrasou para a goleira E prejudicou Ao ataque Aí a Maria Saiu Não houve nada Segunda arbitragem Não marca nada Houve o choque Houve lateral A Bianca ameaçou Tirou o pezinho Ganhou lateral Que a Nath vai cobrar Joga com a Bianca Brasil A Rilane de novo Joga para a lateral Nath Todo mundo aparece Mas quem tira É a Ester Camisa 5 Arbitragem Está marcando falta A favor Da equipe Do Centro Olímpico Que realmente Aconteceu Ester Não pode vacilar Lateral para o Foz Cataratas 11 minutos e meio de jogo Um Foz Cataratas Zero Centro Olímpico de São Paulo Semifinal do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino É o segundo jogo É o segundo jogo E nós estamos aí chegando No segundo tempo Verônica Levantou Tica Boa bola Com a Chayane Ganha Falta A Dayane Moretti E olha aí Daí é direto Para a Dayane Daí pode ser direto Dayane Moretti A falta é de longa distância Mas ela chuta muito forte E a goleira Thaís orienta sua barreira Apenas três na barragem Ela eu acho que poderia jogar aqui Vai bater direto Bateu Linda a cobrança Soltou Soltou E Pega na terceira Tentativa A goleira Thaís Agora ela vai ganhar os minutinhos ali Porque Houve uma dividida E tal E ela Já estava enrolando Olha lá E o árbitro não dá moleza Deixa eu seguir Segue lá Vai jogar Volta a bola A Isa Abriu aqui na direita Com a Hillan Mas muito forte A bola é Do Foz Cataratas Rapidinho a Nath Com a Dayane Moretti Foi tocada Houve a falta Mas E lá também houve Então A Bianca Brasil Deu o troco E aqui A Isa Camisa 26 Foi lá Abraçou A Dayane Moretti E tal Eram amigas São amigas E está aí Cortou a esterna Vai jogar Com a Tamires Melhor para a Edilaine Boa bola Para a Tica Ela tem velocidade Ela ganhou na velocidade Mas aí Não tem para quem dar Cruzamento A Zizi fecha E ganha o escanteio A Rapidinha Tica 14 minutos Do primeiro tempo 1 Foz Cataratas 0 Centro Olímpico Quem sabe o segundo gol agora Para animar O time Animar o torcedor Que precisa ganhar Por 4 Para tirar a diferença Da derrota Sofrida em São Paulo E a alegação Para você que está chegando agora Eu repito É que o Gramado Sintético Pegou o time Do Foz Cataratas De surpresa Levantamento Da Nath Veio para dentro Cabeceada Da Daiane Tirou a Zizi Sobrou para a Patti Puxa para lá Para cá Saiu Foi segura É cartão amarelo Para A Chayane Ou é a Nath A Nath Nath leva cartão amarelo E vai sair A camisa Número 18 Tessa Que tem cartão amarelo Para a entrada Da camisa 6 Jussi Jussi 612 No lugar de Tessa 18 Na equipe Do Centro Olímpico A Tessa tinha cartão amarelo Por isso mesmo Acho que foi poupada Porque fazia uma boa Apresentação A lateral Da equipe Como a Tica Tem muita velocidade Tá lá Boa bola Daiane Ai 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 Daiane não foi A Bianca devolveu Sem levantar a cabeça A Esther cortou Houve uma falta Sem bola Aqui na Gabi A capitã Gabi Cobra na frente A bola era aqui atrás Então tá lá A bola pertence Ninguém quer nada com o tempo Arbitragem vem Falar ali com o auxiliar Com o técnico Gesi Damasceno Reclamações talvez É a Tamires Camisa 14 É quem vai usar A perna esquerda Pra levantar Lá na área Do Foz Cataratas Até aqui 1 a 0 O time da casa O Foz Cataratas Vai vencendo Tamires Levanta com o perigo Desvia Vai sobrar com a Isabela E ela tenta jogar rápido Mas a marcação O time tá muito atrás Agora ela levantou Vai lá pra Bianca Brasil Foi pressionada Perdeu a bola Sobrou com a Pathy É muito veloz A camisa 77 Joga atrás Com a Jusse Que entrou agora Toca errado A bola é do Foz Cataratas Cobrança errada E boa noite Olha só Vai descendo A Gabi Bateu Subiu demais Pela linha de fundo A Gabi Que é a que mais marcou Na equipe do Centro Olímpico Aliás Vamos dar uma olhadinha Aqui na nossa Artilharia Até o momento Do Campeonato Brasileiro De Futebol Nós temos aí Não Nós não temos não Depois nós vamos dar aí A classificação também Mas A bola Veio Para Tamires Dominou Aí Engata Uma que Entra A Hillan E joga na direita A Nath cortou A Nath cortou A bola era perigosa Pertence A Lateral Já cobrada Bola em movimento Com a Ketley Bateu do outro lado Edilane Absoluta Deixa sair Mas tem marcação Da parte Se vacilar Não Protege Tiro de meta Para a equipe Do Foz Cataratas Rapidinho A Isabela Joga com A Verônica Ela levanta a cabeça Vai jogar aqui Com a Nath na esquerda Nath Ninguém aparece Vai lá Daiane Jogou Boa bola Pra Tica Ela é veloz Sozinha Marcada A Tica Cruzou Jogou Atrás Boa bola Foi Mas quem chega Primeiro Foi A Isa Toca Recebe Olha o contra-ataque É perigoso 4 contra 4 Vai lá na esquerda A bandeira Dá condições De jogo Gabi Levantou Letícia Chega e tira De primeira Sobrou Com a Jússi Vai no fundo Vai levantar Vai cruzar Na área Jússi Levantou Bola perigosa Outra vez Olha a volta Da Pathy A bola subiu Demais A Pathy Pega De primeira Se acerta É complicado Mas subiu Demais Para a sorte Do Foz Cataratas A bola subiu Vai triangulando A equipe Do Foz Cataratas Nath Mônica Ela de novo Mônica Vai ganhando Ganhou Joga Boa bola Com a Tica Houve corte Da Hillan É recuada Não pode pegar Com a mão Aí a Thaís Alivia Vem para Pathy Não alcança Nath vai mal Na bola Lateral Para a equipe Do Centro Olímpico Passamos dos 20 minutos De jogo 21 minutos Jogados No segundo tempo Só 1 a 0 Foz Cataratas Que precisa tirar 4 gols De diferença Se quiser ir Para a decisão Contra Possivelmente A equipe Do São José Equipe que ficou Atrás Na classificação Do Foz Cataratas Talvez o excesso De jogos Libertadores Tudo isso também Prejudicou Tanto o São José Quanto a equipe Do Foz Cataratas A bola é Do Foz Cataratas Laís Pega na bola Roma É ela que vai levantar Lá Sua perninha esquerda E sua chuteirinha Verde de mão Todo mundo desce Fica só A Letícia No mano a mano A Nath tem que voltar É o que ela está fazendo Aqui Laís 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 Levantou Houve o corte Lá vai a Letícia Uma das poucas Que ficaram E aí ela joga Boa bola da Tica Tentou sair Não Houve o corte Da Jussi Camisa 6 Sai tocando Levanta a cabeça E faz o lançamento Tem condições de jogo É a Ketlin É a Ketlin No mano a mano Ela é perigosa Puxa pra dentro Vai bater Arrumou Pra Hillan Vai bater Aí ficou Na Letícia Segurou Nath Boa bola Aí ela A Mônica Boa bola Vai lá Tica Vai na velocidade É você que sabe Vai lá Jogou errado Passa por todo mundo E a bola Até em condições de jogo Olha aí a Hillan Olha a Hillan Vai bater Bateu A jogadora Gabi Toca pra fora E a bola sai Vamos ver que a bitragem Está marcando Mas é mesmo Tiro de meta Para a equipe Do Fos Cataratas Estamos chegando Aí na metade Do segundo tempo E apenas Um golzinho Mas o importante Também é Terminar Já que se não Classificar Terminar bem Esse campeonato Com vitória Jogando bem Tentando até o finalzinho A vitória A bola escapou Da Mônica Ouvia dividida Com a Hillan Jogou pra Pathy Chegou a Nath E cortou A equipe do Centro Olímpico Não tem pressa Nenhuma A Hillan Jogou na frente Dividida Chegou a Laís E sobrou Pra Gabi A camisa 10 Limpou Tocou pra Ketlin Bateu É gol Ketlin Está empatando O jogo Ketlin Numa boa Jogada Da Hillan Em Contra-ataque A equipe Empata O jogo Aos 24 Minutos De jogo 23 Na verdade 23 Do primeiro tempo Estéreo fez contra E 23 Do segundo tempo Ketlin Camisa 7 Está fazendo 1 a 1 Tocando rasteiro Isabela Isabela ainda foi na bola Mas sem condições De defesa 1 a 1 É o resultado Agora o Foz tem que fazer 5 a 1 Pra levar pros pênaltis 6 a 1 Pra classificar Agora complicou De vez Letícia com Verônica Aqui Nath Vai buscar Uma das gêmeas Tocou Pra Mônica Boa bola Mas ela vai sair Lateral Para a equipe Dai De Foz do Iguaçu Do Foz Cataratas Mônica Com a Se atrapalhou A Cheyenne É Levantou Lá na área Tá lá A Tamires Tamires Marcada Jogou errado Letícia Toma conta do jogo E sobrou lá Vai lá pra Daiane Toca de novo Recebe Boa bola Houve a falta A favor da equipe Do Foz Cataratas A Daiane Muito caçada Durante o jogo Levantamento Na área Muito forte Tiro de meta Para a equipe Do Centro Olímpico Muitas oportunidades Desperdiçadas Pelos Foz Cataratas No início Do jogo A bola não entrou E agora As coisas se complicam Em definitivo Grafell Uma boa impressão Há mais de 40 anos Fala com o Vanderlei Saia com a melhor impressão Gráfica É Grafell Campeonato Brasileiro Campeonato Brasileiro De Futebol Feminino Semifinal Foz Cataratas Vai Dando adeus A este campeonato Liderou a primeira fase Liderou a segunda fase E agora na semifinal Caiu diante Da equipe Do Centro Olímpico De São Paulo No outro jogo Nós temos o São José São José dos Campos Contra o São José do Rio Preto Que é chamado de Rio Preto Até para ver a divisão E lá em Rio Preto O São José dos Campos Ganhou de 4 a 3 Amanhã O segundo jogo Possivelmente Jogando pelo empate E em casa Poderá ganhar A classificação Para enfrentar Esta equipe Aí do Centro Olímpico Tem também a Cristiane Companheira da Marta Que hoje não está jogando A Cristiane Porque jogou muito Lá na São Paulo E hoje está de folga Ela que descansa Tentando se recuperar Das condições físicas Para a decisão Contra a equipe Acho do São José Cobrança de falta Faltando ainda 20 e poucos minutos Para a equipe Do Foz Cataratas Tentar reduzir Pelo menos saindo daqui Com uma vitória De cabeça erguida Vai bater A Daiane Moretti Pode até bater direto Bateu direto para fora Isolou A bola vem para Taís Fazer a reposição Cataratas do Iguaçu S.A. Porque a emoção Também precisa De boa administração Na sua televisão Canal 10 Você acompanha o programa Nossa Gente Nossa História Olha só a Tica Vai na frente Jogou atrás Edilane Cortou Boa bola da Mônica Sobrou para a Laís E a bola subiu demais Saiu pela linha de fundo Na sua televisão Vai sair A camisa 10 A Gabi Para a entrada Da 17 Tipa Olha só o tipo dela Mas é a Tipa Tipa 17 No lugar da Gabi Camisa 10 Artilheira da equipe Desta equipe Do Centro Olímpico Se você não tem o local Ainda Apropriado Gostoso Maravilhoso Para passar o seu Réveillon Foz do Iguaçu Tem ótimas opções Uma delas O Recanto Parque Hotel A Nath Foi tocada É falta para a equipe Do Foz Catarata A Nath Deixa Para a Mônica Com mais experiência A Mônica vai levantar na área Mas tem só 3 jogadoras Bate direto Bola perigosa Não No travessão Mônica no travessão Sobrou para uma tica Volta Cruza Aí a Zizitira Mal Sobrou de novo Para o Foz Mônica Deixa A Laís Também As duas se perdem Olha o contra-ataque Aí Olha só Bola com a Pathy Puxou para a direita Vai bater Bateu Nath De novo Faz a cobertura E a bola Vai para esse canteio Essa Pathy Abaixinha Dá um trabalho Danado Na defensiva Da equipe Do Foz Catarata Esse canteio Para a equipe Do Centro Olímpico Vem a Tamires Camisa 14 Arruma Bate de perna Esquerda Vai levantar Auxiliar Corrige Está em cima Da área Vai jogar a Tamires Levantou Na área Isabela não sai Bate todo mundo Letícia Acaba tirando Aí Sentica Põe no chão Joga rápido Com a Chayane Errou a Chayane Mas a Daiane Tenta consertar A Chayane Errou o passe Aí houve a dividida Melhor para a Mônica Bianca Brasil Joga atrás Com a Letícia Lançamento na direita Quem vai buscar É a Zizi Mas sobra a bola Para Cobrança Diz que A altura do gol Com a fitinha na cabeça Camisa 7 Vai tocando bola Vai lá Tamires Para a Ketlin Ela de novo Tem velocidade A camisa 7 Vai levantar Levantou Com o perigo Passa por todo mundo Passou Pela Tipa E quem sai jogando Lá embaixo É a equipe do Foz Tá Laíse Tá marcada E a bola É Que pertence A equipe do Foz Cataratas Boa bola Da Laíse Jogou na direita Sobrou A Chayane rouba Com Falta não Sem falta Bianca Brasil Vem aqui Com o Daiane De primeira Fica na defesa Aí jogou Lá na direita O toque Com a Edilene A bola acaba saindo A lateral Que pertence A equipe do Centro Olímpico Passamos os 30 minutos Neste segundo tempo Um a um Um a um Ester contra Para o Foz Cataratas A 23 do primeiro tempo Ketley A 23 do segundo tempo Empatando o jogo E aí Vem de novo A equipe Do Centro Olímpico Bola saiu Bola pertence A equipe Do Foz Dividiu Cortou Zizi Moretti Abriu Ninguém Não Pode parar Bianca Não vai dar Para você Tiro de meta Para a equipe Do Centro Olímpico 32 minutos Meu caro Zé Marco Faltam apenas 13 Mais os descontos Que me parece A arbitragem Vai dar muito pouco O jogo não está Parando muito O Foz Não vai conseguir Tirar 4 gols De diferença Mesmo Então O jogo Vai se arrastando Com a Hilani Pela direita Essa é a Pate Tenta entre as pernas E consegue Vai lá Pate de novo Toquezinho Para a Tipa Chayane Chega junto Letícia lança Boa bola Bianca Brasil Vai lá Bianca Vamos mostrar o teu gol A tua qualidade Bateu forte Linda Defesa Da Thaís É isso que a gente espera Da Bianca Brasil É isso que a gente espera Competência Vontade Qualidade É a Bianca Brasil A gente repete É da Seleção Brasileira De Futebol Feminino Sub-20 Estava lá O Gesi Damasceno Chamou a menina de volta A Confederação liberou Para esses jogos Da semifinal Escanteio para a equipe Do Foz Bate na rede Pelo lado de fora Alguns torcedores Até tiveram Sensação de gol Mas a goleira Thaís Estava protegendo Muito bem O seu canto E vai Repor Lá Na sua televisão Canal 10 Você acompanha Nossa gente Nossa história O resgate de um povo Mostrando aqueles Que fizeram e fazem O desenvolvimento De Foz do Iguaçu Nossa gente Nossa história Tá aí A tipa divide Tem força Ouve o corte Chegou lá Para a Ketlin Edilane é mais forte Tira de lá Mas sobrou Com a lateral Jussi Joga na frente Ketlin de novo Vai no fundo Cruzou Passou Para a parte Desvia na zaga Vai sair a lateral Saiu Lateral que favorece A equipe O Centro Olímpico A Maria Camisa 2 Vai deixando Para ganhar Mais uns 30 segundos Arbitragem Apita Tem pressa Vem lá A equipe Daiane Daiane que estava Lá atrás Edilane levantou Tá aí Saiu lá pela lateral A Zizic Cortou A bola Não vai sair Ainda em Campo A Tamires recua Joga com A Isa Aqui na direita Tranquilidade Para a Hilane Ela não tem pressa 1 a 1 Ganhou o primeiro jogo Lá Tá classificando A equipe Para fora A bola Da Hilane Resultado Então Que eu dizia Classifica A equipe A Nath Chapelou A Ponteira Patti Vai lá Com a Verônica Mas o jogo Fica no 1 a 1 Lá Edilane Uma das boas figuras Nessas últimas partidas Da equipe Do Fos Cataratas Adiantou demais Agora Já Ganhou o lateral Vai lá Tica Edilane Sofreu a falta Arbitragem Marca A favor do Fos Cataratas Passamos dos 35 minutos Jogados Nesse segundo tempo Estamos indo ao final Eu gostaria de ver aqui Pelo menos Uma vitória Da equipe Olha lá Quase o gol E a bola Fica com a Thaís Que repõe Arbitragem Agora sim Vai atender Lá Que você estava Com as imagens Do Celso Gotribe Lá na Edilane Camisa 2 Que está lá No chão A arbitragem Foi lá Conversou com ela Parece que está tudo bem Então vai repor a bola A goleira Da equipe Do Centro Olímpico Ele vai dar aqui O fair play A Daiane Moretti Vai jogar lá de volta É o que faz E sai jogando A Thaís Matando todo o tempo Do mundo A Tica vai lá Aperta Agora ela só tem 4 segundos Vai repor Repõe No meio do campo Quem chega É a Laís Foi vencida Pela toque de bola Ketlin Letícia corta Joga atrás Com a Verônica Tira de perna esquerda Daiane Moretti Desvia Vem para a Bianca Brasil Na malandragem Janho Vai para cima Bianca Vai para cima Bianca Procura Boa bola Com a Thica Joga lá embaixo Tentou Bateu Virada Sobrou Tranquilidade Para a Thaís Lá embaixo A Edilaine Estava Completamente Livre Pedindo bola E ela preferiu Chutar no gol Isso é também Um pouco já Do desespero Porque sabe que Não vai tirar Essa vantagem Tá aí A Pathy Vai no fundo Levantou Cruzamento Tira Letícia Aí completou Vai a Chayane Tira daí Chayane Perdeu Agora a Letícia Completa A Verônica Foi Voltou A Thica Vem dar o combate Sobrou Para a Bianca Não Era a Edilaine A Bianca Estava aqui Era a Edilaine Tá aí Lateral Para a equipe Do Foz Cataratas Torcedor também Um pouco desanimado Substituição Na equipe Do Centro Olímpico Vai entrar A camisa 13 É Kelly E sai A Hilane 99 Então Tá aí A Kelly Número 13 Na lateral Direita Aos poucos O técnico Arturo Arturo Elias Vai mudando As suas Meninas Porque já está Com a classificação Praticamente garantida Bola em futebol Toda seja possível Mas tá Vai a Bianca Levantou Passou A Thica é pequena Não dá para ela Quem sabe Lá embaixo Agora sim Thica Desvia No cruzamento Da Daiane E a bola E a bola se perde A linha de fundo Que favorece a equipe Do Centro Olímpico Um para a equipe Do Foz Cataratas Um para o Centro Olímpico É o Campeonato Brasileiro De futebol Chegando ao final Para o Foz Cataratas Na Libertadores Não foi bem O Paranaense Ganhou a primeira E a segunda fase Aqui no Brasileiro Também ganhou O seu primeiro grupo E ganhou o segundo grupo Saiu em primeiro As duas vezes Mas no cruzamento Perdeu Para o Centro Olímpico Lá E está empatando Em casa Com isso Possivelmente O Centro Olímpico Vai enfrentar O São José Dos Campos Na grande final Do Brasileiro Mais uma vez O Foz Cataratas Fica Não vai para a decisão Mas lembrando Que refez Toda a sua equipe Nós temos aí No São José Bruna Benítez Talita Que era a zaga titular O ano passado Da equipe Do Foz Cataratas Todas nessas equipes De São Paulo Algumas também Nas equipes Do Nordeste Temos também Inclusive Uma na equipe Do Açaí Volante Vai mais uma substituição Vai sair A Edilane Para a entrada Da 15 Leidiane A Leidiane Foi titular Todo o campeonato No jogo anterior Entrou a Edilane E agora E agora a Leidiane Vai jogar um pouquinho Faltando aí Cinco minutos Mais ou menos Com os descontos Para terminar o jogo Um Para cada lado Saiu a Edilane Saiu a Edilane Dois Saiu a Edilane Para a entrada Da Edilane Leidiane Bola com a equipe Tamir Estenta Ganhou Dividiu De novo Houve O que? Ela se atirou Arbitragem Marcou falta Contra o Fos A Mônica A Mônica Reclama Não É a 16 A Fernanda Entrou É E a Fernanda Fernanda está em campo Lá Nós não Está aí Cruzamento Houve a falta de ataque Nós temos a Fernanda 16 Também Enquadra Em campo Claro Não quadra Pela equipe Do Fos Cataratas Sai cobrando agora Talese Laís Joga lá atrás Com Letícia Verônica Nath Pé de bola Recebe aqui na direita Puxou Para cá Para lá Não tem com quem jogar Venceu Perdeu a bola Verônica Lançamento Lá na frente Bianca A bola Dividida A falta Marcou primeiro A falta Da Daiane Moretti E já entrou também aqui a camisa Camisa 13 Camisa 13 Camisa 13 Eu não tenho 13 aqui na relação do Centro Olímpico 13 A Kelly já entrou Né É Está complicada aqui a relação Que nos passaram A Kelly 13 já está em quadra Então vamos conferir Vamos conferir aí Nath Jogou A Kelly Joga mal Na sua Na sua primeira participação Já jogou Errado Vai lá Tica Sim Sim Kelly 13 Cademos Só que Eu já tinha marcado a Kelly antes como novidade Está aí Vai lá Letícia Devolve Chayane Jogou na frente Bianca Brasil Vai Não Vai Não Foi Lateral para a equipe do Fos Cataratas Um a um Nós estamos chegando ao finalzinho do jogo A Nath tem prece Bianca no meio de três Acaba entregando ouro Tranquilidade Para a Camisa Dezesseis Aluíse Vai lá em cima Lateral que pertence A equipe do Fos Cataratas Está aí Chegando ao final do jogo É o adeus Do Fos Cataratas No campeonato brasileiro de futebol Um a um Enfrentando a equipe do Centro Olímpico de São Paulo É um grande time Olha aí Saiu errado a goleira Houve o pique Vai sobrar Aqui a Dayane Moretti Vai receber Duas na marcação Ela tenta o escanteio Mas não consegue Aí ó Kelly foi inteligente Saiu da jogada A bola foi A linha de fundo Cobrança da goleira Taís Demora Não tem pressa O time está classificadíssimo Para a final do campeonato brasileiro de futebol Termina o jogo Um Centro Olímpico Um Fos Cataratas O Fos Cataratas Se despede Na semifinal Torcedor aplaude Obrigado pela companhia Um grande abraço O Fos Cataratas O Fos Cataratas